Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos Sua presença te acompanha por detrás Por diante ao teu lado Em ti, é contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso e teu choro É contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo, é contigo Amém, amém, amém Que a bênção se derrame A ter filho de eleições Sua família, de teus filhos Meus filhos, de teus filhos Sua presença, te acompanhe Por de trás, por diante Ao teu lado, me enche É contigo, é por ti E de dia, e de noite Tua entrada, e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti É contigo, não temos ele É contigo É contigo, é por ti Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém